Esse local não está sendo escolhido por acaso. Foi aqui, exatamente aqui, que nós éramos espancados, sacrificados, mostrados para a elite burguesa. É aqui. Aqui foi nosso local de resistência. Foi aqui que a gente sofreu calado, cada chicotada. Está na hora de a gente saber quem é que mata e quem é que morre. Não dá mais. Está difícil. São vários moa. E para cada moa que morrer, dez moas vão nascer. Nós não vamos parar. E nós não vamos se calar. Mataram o negro! Mataram o negro! Mataram o negro! Mataram o negro! Atar o Deus